Fala pessoal, meu nome é Renato Alves, esse aqui é o Dica Jazz e hoje eu vim falar sobre acordes de empréstimo modal. Então, acordes de empréstimo modal seria quando a gente tem uma tonalidade, por exemplo, de uma música que seria em Dó maior, por exemplo, e a gente está usando acordes do campo harmônico maior, a gente pode também montar o campo harmônico dos modos dessa tonalidade. Então, a gente faria Dó dóico, ou Dó frígio, ou Dó lídio, Dó mixolídio. Montando esses campos harmônicos, a gente vai ter uma porção de acordes que a gente pode pegar emprestado e trazer para a nossa música nessa tonalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o campo harmônico dos modos e ver quais são os principais acordes de empréstimo modal que a gente teria. Então, no modo Dólico, que a gente está mostrando aí para vocês, aqui, a gente teria os principais acordes de empréstimo, que seriam o 4-7, que seria o Fá-7, em Dó. A gente também tem o 6-meio-diminuto, que seria o Lá-meio-diminuto. E o bemol, 7 com sétima maior. Si bemol, maior com sétima maior. Então, algumas cadências que aparecem com esses acordes. Por exemplo, essa cadência de samba é bem comum. Outra cadência que a gente teria, por exemplo, usando o 6-meio-diminuto. Então, no modo Dólico, os principais acordes de empréstimo modal seriam o bemol 2 maior com sétima maior, que seria o Ré-bemol com sétima maior, em Dó, e o bemol 7 menor com sétima, que seria o Si bemol menor com sétima. Esses são os dois principais acordes que mais aparecem de empréstimo. Então, por exemplo, aquela cadência de bossa nova, de introdução de bossa nova bem conhecida. Então, no modo Lídeo, a gente teria os principais acordes de empréstimo modal. O sustenido 4, meio-diminuto. Fá sustenido, meio-diminuto. O 2-7, que seria o Ré-bemol com sétima, e o 7 menor com sétima, que seria o Si menor com sétima. Então, uma cadência bem comum seria com o sustenido 4, meio-diminuto. O que aparece na música Águas de Março, por exemplo, também a gente teria essa cadência aqui da música do Milton Nascimento do Cravo Canella. Que usaria o 2 com sétima. Então, no modo Mixolídio, a gente teria os principais acordes de empréstimo modal. O 5 menor com sétima, que seria o Sol menor com sétima. O bemol 7 com sétima maior, que seria o Si bemol com sétima maior. E o 3, meio-diminuto. Seria o Mi meio-diminuto. Então, uma cadência, por exemplo, usando o empréstimo modal do Mixolídio. Por exemplo, a música de Indy do Tom Jobim. E aí, rapaz, sustenido, 4, meio-diminuto. 4 menor com sétima, bastante empréstimo modal nessa harmonia. Tem o... No modo Eóleo, que a gente já fez, inclusive, na aula passada, seria os principais. O Ré meio-diminuto, que seria o 2 meio-diminuto. O nosso quarto menor com sétima, super comum, né? E também o bemol 7 com sétima. Seria o Si bemol 7. Então, por exemplo, a música Café com Pão. Ah, e também o bemol 6 com sétima maior. Lá-bemol com sétima maior. Então, por exemplo, a gente tem a música Café com Pão, do João Donato, que seria... Ou então essa cadência, bem comum também, Dó, né? No modo Eóleo, o nosso principal acorde de empréstimo modal que a gente usa, seria o bemol 5 com sétima maior. Esse cara aqui, ó. Sol, bemol, maior com sétima maior. Então, eu vou tocar a música Ciranda da Bailarina, usando a harmonização, pegando empréstimo modal desses outros campos harmônicos, que não só do campo harmônico menor. Lembrando que é muito importante que a nossa melodia dê certo com o acorde. A gente pode só rearmonizar uma música quando a melodia vai bater certinho com o acorde que a gente está trocando. A gente também pode mudar a função, ou fazer um retardo dela. Colocar um subdominante antes de chegar ao tônico, ou colocar um dominante antes de chegar ao tônico, ou trocar o dominante pelo subdominante. A gente pode mudar essas funções aí da música, só que sempre usando a intuição para dar uma coerência harmônica na canção. A gente pode mudar a música, só que sempre usando a música, só que sempre usando a música, só que sempre usando a música. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa seu like e manda alguma dúvida que você tiver. Vamos trocar ideia, vamos bater essa bola aí para a gente conseguir explicar e trocar informações e tudo mais. Um abraço!